Boa tarde, boa tarde torcida vascaína, boa tarde aos jornalistas presentes, a quem está nos acompanhando pela TV. Vamos hoje fazer uma apresentação dupla, em razão da semana passada eu estar em viagem profissional com a nossa segunda reunião dos diretores esportivos da 777, que foi fora do Brasil, foi na França. Razão pela qual eu não consegui apresentar o Matheus Carvalho na oportunidade e nem o Gabriel Carabarral em sequência. A janela de transferências se encerrou no Brasil, no dia 20. Então esse elenco, a gente vai com ele até o início de julho, onde reabre a janela de contratações. Então vamos fazer a apresentação dos dois, o Matheus Carvalho e o Gabriel Carabarral, ambos por empréstimo, ambos com a opção de compra dos seus clubes, Náutico e Santos. Carabarral até o final do Campeonato Brasileiro, Matheus até o final de abril. Dois atletas que a gente encerra essa primeira janela, que foi a maior janela da história do Vasco em termos financeiros e até acredito, talvez em termos de número, sendo o nosso 15º, 16º jogador, a gente considerando o Andrei. Já estão completamente adaptados, entrosados, com condição de jogo, participaram do jogo treino que a gente fez essa semana, ambos os atletas e eu quero desejar oficialmente as boas-vindas para os dois e que seja uma temporada de muito sucesso com a camisa do Vasco. Eu vou entregar a camisa e depois vocês fazem a coletiva. aqui o Matheus, vou pôr aqui o Matheus. Vou fazer dupla assim, tá? Tá bom. Isso. É, pode ser assim? Aproxima um pouquinho mais aqui, por favor. Isso. Aqui. Virou? É, vira. Virou? Virou? Pode levantar mais o que eu vou. Obrigado. Obrigado. Podem vestir. Você vai fazer pela hora? Troca lá. A gente vai fazer os dois juntos e vai perguntando para a cara. Pode... Podem vestir e eu... Pode trocar. Pode trocar. Pode trocar. Pode trocar. Pode trocar um de cada vez. Vou fechar mais. Calma aí mais. Calma aí. Obrigado. Obrigado.